Música Recebendo aqui a Deise Nascimento e também a Mona Lisa. Bom dia Deise, tudo bem? Bom dia Bruno, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é de extrema importância Bruno. Que é a questão dos fogos de artifício, quanto eles podem ser prejudiciais aos pets e a vida deles, a própria saúde e levando em alguns casos até a morte. Porque o pet pode vir a sentir uma arritmia e isso pode acelerar para problemas cardíacos e a óbito. Também tem outros motivos, né? Tem a questão do animal fugir de casa. Então a gente vai trazer aqui os pontos importantes que você deve seguir para seu pet não ter problemas de saúde, não vir a passar por situações difíceis, tanto na residência quanto quando ele viaja. Ah, ótimo. Importante tema no momento que a gente está passando de festividade. Você separou inclusive alguns pontos para a gente colocar aqui na tela, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre este assunto. Primeiro que vai aparecer, crie um ambiente aconchegante para o pet. Exatamente. Eu tenho seis pets, por exemplo. Então eu tenho cadelinhas que, tem uma cadelinha que ela fica tremendo, que ela fica muito estressada, late muito devido aos estampidos dos fogos de artifício. Então é importante que eu crie um ambiente aconchegante para ela. Um local onde ela possa ter uma caminha, com o cheirinho dela, um lençol, um local silencioso, se possível com uma música instrumental, um som ambiente. Então é importante inclusive ir acostumando o pet a esse som para que ele não venha a ficar estressado. Próximo. Vamos para o próximo agora, colocando aqui. Mantenha o comportamento calmo e positivo, passando confiança ao pet. É importante que você, como tutor, também esteja tranquilo. Não se estresse, não fique nervoso, não fique gritando, porque isso pode causar ainda mais estresse ao seu bichinho. Próximo. Vamos para o próximo. Aumente gradativamente volumes de sons internos. Então assim, no decorrer do ano, né, antes desses períodos de fogos de artifício em que se soltam muitos fogos, que é o Juninho, São Pedro, Réveillon, campeonato de futebol, que a gente sabe que isso pode ocorrer. É importante que você vá aumentando gradativamente o som para que quando chegar na época você coloque esse mesmo som e isso não cause nenhum estresse para o pet. Muito bem, dica importante. Não deixar o cão preso. Pronto, é esse assunto, é esse ponto importantíssimo, Bruno. Por quê? Se você deixar o seu pet acorrentado, corre o risco dele se assustar e querer pular e querer fugir. A depender da coleira, ele pode se enforcar e infelizmente, né, virar óbito. É, porque muitas vezes você deixa ali por achar que é mais seguro, né? E não é, porque ele vai querer pular, vai se debater e isso pode machucá-lo, né? Além de machucá-lo, cortar, ele pode virar óbito. Verdade. Agora o próximo. Não alimente o animal perto do horário dos fogos, que é geralmente à noite, né? Quando se soltam mais fogos, no período noturno. Então é importante que você alimente os pets em horários diferentes. Na verdade, isso é um costume que deve ser durante todo o ano e não só no período dos fogos de artifício para o organismo dele se adaptar. Então, dê pela manhã, num período mais calmo, prepare o alimento dele, porque quando for num período noturno, ele vai estar mais tranquilo e isso não vai levá-lo a vomitar, a colocar o alimento para fora. E aí, em alguns casos, ele pode sofrer o engasgo. Ótimo. Então, dica muito importante também. Manter o pet identificado. Esse ponto é imprescindível, porque no caso do pet pular o portão, dele fugir ou abrir o portão quando o seu tutor está saindo com o carro, ele estando identificado com o número de contato do tutor com o próprio nome do pet, o endereço, isso vai facilitar muito para que ele seja reencontrado. Então, assim, mantenha o seu pet identificado, porque isso vai trazer grandes benefícios na procura dele, né? Quando ele for precisar ser procurado. Com certeza. Próximo. Agora a próxima. Não deixar o pet sozinho durante a queima dos fogos de artifício. A gente sabe o quanto é difícil, né? A gente quer dar uma saidinha, mas se a gente for sair, é importante, como eu já falei no ponto anterior, no primeiro ponto, deixar o pet no local aconchegante, com alimento, com água, digo alimentos leves, no caso, assim, um petisco, uma fruta, nada muito que ele possa botar para fora, alimentos pesados. Então, mantenha o pet no local aconchegante e se você precisar sair, não deixe o seu pet em locais que ele possa fugir, principalmente no caso de gatos, que a gente sabe que gato, ele tem muito mais possibilidade de se assustar e pular os muros. Ótima dica também. Vamos para a próxima? Tem a localização da clínica veterinária 24 horas, caso precise levar seu pet para o atendimento. Então, é importante você ter aquele seu médico veterinário de confiança, para no caso de alguma eventualidade, de algum incidente, você procurar um médico veterinário. Ressalto o seguinte, Bruno, que 17 a 49% dos cães têm aversão a ruído, porque a sensibilidade da audição deles é infinitamente maior que a nossa. Então, é necessário que você, tutor, fique atento para evitar de ter algum incidente em sua casa. Perfeito. São dicas importantíssimas e se você perdeu alguma aqui, não tem problema não. Acesse o TNH1, né, Daisy? Exatamente. Vai lá no portal TNH1, que você vai obter todas as informações sobre esse assunto. Seguindo essas dicas, com certeza você vai oferecer uma qualidade de vida ainda melhor para o seu pet. Ótimo. Importante demais para esses períodos de festividade. E aqui, a Monalisa já vai daqui para o Arraiar. Exatamente. O Arraiar pet. Você que tem o seu pet, dê todo o carinho que ele precisa, mantenha ele protegido, para assim evitar de ter algum incidente durante esse período junino. Muito obrigado, Daisy, pela participação. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. A Daisy Nascimento está sempre aqui no nosso quadro, o Meu Bichinho na TV. Volta na semana que vem com mais dicas especiais.